Quem foi Samuel na Bíblia? O que diz a Palavra de Deus sobre o último juiz de Israel, o profeta Samuel? Quem foi Samuel na Bíblia? Samuel, cujo nome significa ouvido de Deus, foi dedicado a Deus por sua mãe Ana, como parte de um voto que ela fez antes de ele nascer. 1 Samuel 1, 11 Ana tinha sido estéreo e orou tão fervorosamente por uma criança que Eli, o sacerdote, pensou que ela estava bêbada. 1 Samuel 1 Deus atendeu ao pedido de Ana e fiel a sua promessa, Ana dedicou Samuel ao Senhor. Depois que Samuel foi desmamado, provavelmente por volta dos 4 anos de idade, ele foi levado ao tabernáculo para servir sob o comando de Eli, o sacerdote, como está em 1 Samuel 1, 22, 25. Mesmo quando criança, Samuel recebeu sua própria túnica, uma roupa normalmente reservada para um sacerdote, enquanto ele ministrava diante do Senhor na tenda, na tenda da reunião em Siló, onde a arca da aliança era guardada. 1 Samuel 2, 18, 3, 3 Tradicionalmente, os filhos do sacerdote sucediam o ministério de seu pai. No entanto, os filhos de Eli, Ófne e Finéas, eram ímpios, pois eram imorais e mostravam desprezo, desprezo pela oferta do Senhor. 1 Samuel 2, 17, 22 Enquanto isso, Samuel continuou a crescer em estatura e graça com o Senhor e com os homens. 1 Samuel 2, 26 Numa época em que profecias e visões eram raras, Samuel ouviu o que ele primeiro acreditava ser Eli, chamando-o durante a noite. Embora o jovem Samuel estivesse ministrando no tabernáculo, Ele ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. 1 Samuel 3, 7 Nas três primeiras vezes que o Senhor chamou Samuel, o menino respondeu a Eli. Eli não entendeu o que estava acontecendo e instruiu Samuel a responder ao Senhor, se ele chamasse novamente. Então o Senhor veio e parou ali, chamando-o como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, Fala, porque o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3, 10 Deus lhe deu uma mensagem de julgamento para transmitir a Eli. No dia seguinte, Samuel deu seu primeiro salto de fé, contando tudo a Eli, embora a mensagem fosse uma má notícia para Eli e sua família, como está em 1 Samuel 3, 11, 18. Eli respondeu com aceitação. Bem, ainda mais sobre a vida do profeta, a credibilidade de Samuel, na verdade, a fé de Samuel. E Deus continuou a revelar sua palavra ao seu povo através de Samuel. Veja você a importância de crer e seguir os preceitos da palavra de Deus, como Samuel creu e fez. O tempo foi passando, Samuel foi crescendo. Certo dia, os filisteus, inimigos perenes de Israel, atacaram o povo de Deus. Os filhos de Eli foram mortos na batalha e a Arca da Aliança foi capturada e levada para Filístia. Ao ouvir a notícia da morte de seus filhos, Eli também morreu, diz a Bíblia. Depois de vários meses, os filisteus devolveram a Arca a Israel, onde permaneceu em Kiriath de Arim por mais de 20 anos. Enquanto os israelitas clamavam a Deus por ajuda contra os opressores filisteus, Samuel os instruiu a se livrarem dos falsos deuses que estavam adorando. Com a liderança de Samuel e pelo poder de Deus, os filisteus foram vencidos em uma nova batalha. Um, uma grande batalha. E houve um tempo de paz entre eles. Primeiro Samuel 7, 9 e 13. Samuel então foi reconhecido como o juiz de todo Israel. Assim como os filhos de Eli, os dois filhos de Samuel, Joel e Abias, pecaram diante de Deus ao buscar ganhos desonestos e perverterem a justiça. Samuel havia nomeado seus filhos como juízes, mas os anciãos de Israel disseram a Samuel que, porque ele era muito velho e seus filhos não andavam em seus caminhos, eles queriam que Samuel nomeasse um rei para governar como outras nações. Primeiro Samuel 8, 1, 5. A reação inicial de Samuel à demanda deles foi de grande desagrado e ele orou a Deus sobre o assunto. Deus disse a Samuel que eles não o rejeitarem. Não o rejeitaram, mas rejeitaram a Deus. Não rejeitaram a Samuel, mas rejeitaram a Deus como seu rei. Deus deu permissão a Samuel para permitir seu pedido, mas advertiu o povo sobre o que eles poderiam esperar de um rei. Primeiro Samuel 8, 6, 21. Com o tempo, então, Saúl, um benjamita, foi ungido por Samuel como o primeiro rei de Israel. Primeiro Samuel 10, 1. Mesmo assim, Samuel pediu a Deus um sinal para mostrar aos israelitas o mal de escolher substituir seu verdadeiro rei, Deus, por um rei terreno. Primeiro Samuel 12, 16, 18. Depois de um tempo, Samuel soube que Saúl havia sido rejeitado por Deus para liderar seu povo por causa da desobediência de Saúl. Primeiro Samuel 13, 11, 13. Samuel imediatamente avisou a Saúl que Deus já havia procurado um substituto para ele. Primeiro Samuel 13, 14. Depois que Saúl continuou a desobedecer, Samuel o denunciou como rei. Primeiro Samuel 15, 26. Samuel voltou para casa para nunca mais estar ao lado do rei Saúl, mas lamentou por ele. Primeiro Samuel 15, 35. Deus instruiu Samuel a escolher outro rei da família de Gessé. Primeiro Samuel 16, 1. E Samuel ungiu o filho mais novo de Gessé, Davi. Primeiro Samuel 16, 13. Samuel morreu antes de Davi ser feito rei, porém, e todo Israel se reuniu e lamentou por ele. Primeiro Samuel 25, 1. A vida de Samuel foi fundamental na história de Israel. Ele era um profeta, ungiu os dois primeiros reis de Israel e foi o último na linha de juízes de Israel, considerado por muitos como o maior juiz. Samuel é citado ao lado de Moisés e Arão como homens que invocaram a Deus e foram atendidos. Salmo 99, 6. Mais tarde, na história de Israel, quando os israelitas viviam em desobediência a Deus, o Senhor declarou que eles estavam além da defesa de Moisés e Samuel, dois dos maiores intercessores de Israel, Jeremias 15, 1. Esta é uma indicação clara do poder das orações de Samuel e da profundidade do pecado de Israel nos dias de Jeremias. Há muito a aprender com a vida de Samuel. Em particular, vemos a soberania de Deus em Israel. Não importa quem o povo escolheu para reinar sobre eles, podemos permitir que outras coisas ou pessoas ocupem o trono de nossos corações. Mas Deus sempre permanecerá soberano e nunca aceitará usurpadores de sua autoridade na vida de seus súditos. Podemos imaginar como deve ter sido assustador para o jovem Samuel dar um relato honesto de sua primeira visão a Eli. No entanto, parece que mesmo desde tenra idade, a lealdade absoluta de Samuel era a Deus em primeiro lugar. Pode haver momentos em que nos sentimos intimidados por aqueles que têm autoridade, Mas como Samuel provou mais de uma vez, é Deus quem deve continuar sendo nossa prioridade. O mundo pode olhar para nós com cinismo quando permanecemos firmes em nossa fé. No entanto, podemos estar confiantes de que Deus, Deus vai agir. Vai compensar, recompensar aqueles que permanecerem fiéis à sua palavra. Salmo 135, 14. Embora Samuel tivesse profundas reservas em deixar o povo ter um rei, Ele foi rápido em consultar a Deus sobre o assunto e acatou sua decisão. 1 Samuel 8, 6, 7. Muitos de nós podem consultar a Deus sobre decisões importantes em nossas vidas, Mas quantos de nós estão prontos para aceitar seu conselho e segui-lo, Especialmente quando parece ir contra nossos próprios desejos? Os líderes em particular podem aprender com o exemplo de Samuel, Sobre o poder que ele derivou de seu relacionamento íntimo com Deus, Gerado por uma vida de oração saudável. Samuel era um grande homem de oração e seu povo o respeitava por isso. 1 Samuel 12, 19 e 23. Embora Samuel estivesse ciente do mal na vida de Saúl, ele nunca parou de orar e chorar por Saúl. De fato, Samuel descreve como pecado, descreveu como pecado não orar pelas pessoas sob seus cuidados. Talvez, muito rapidamente, possamos considerar um irmão, além da restauração, quando o vemos cair em pecado. Certamente os planos de Deus para cada indivíduo acontecerão, Mas isso nunca deve nos impedir de continuar orando e cuidando daqueles que são mais fracos em sua fé. O tema principal ao longo da vida de Samuel é que somente Deus deve receber a honra e a glória. Claro que nem Samuel, sua história traz muitas lições. Mas toda honra e toda glória é o nosso Deus, Criador de tudo, do universo, nosso Pai, em seu Filho Jesus Cristo. Depois de fazer seus filhos juízes, Samuel deve ter sido vivido uma coisa muito triste. Deve ter sido uma coisa muito triste para Samuel saber que eles eram incapazes de liderar. Quando ele consultou Deus sobre o pedido do povo por um rei, Nada foi dito em defesa de seus filhos. Samuel foi obediente às instruções de Deus para dar ao povo o que eles queriam. Um versículo-chave para concluir. Um versículo-chave na vida de Samuel relata suas palavras ao rei Saul. Mas Samuel respondeu, Será que o Senhor se agrada de holocaustos e sacrifícios tanto quanto em obedecer a voz do Senhor? Obedecer é melhor do que sacrificar e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel 15, 22 Lembre-se, amigo, amiga, irmão, irmã, A obediência à palavra de Deus deve sempre ser nossa principal prioridade. Comente o que achou desta palavra impactante. Lições de vida de Samuel, o último juiz de Israel, o profeta Samuel. Deixe o seu like, clique em gostei para que mais pessoas recebam a recomendação do YouTube para este vídeo. Porque a vida de Samuel é uma lição para todos nós. Like aí, diga de onde você é, deixe o seu comentário. Se em algum momento, algum versículo do livro de Samuel, da história de Samuel, tocando em seu coração, deixe aí o seu testemunho, o seu relato. Glória pela sua vida, graças pela sua vida e glória a Deus nas alturas. Obrigado, não perca nossos demais vídeos aqui no canal. Sou Cleiton Basso, conto com a sua inscrição. Aqui um canal comprometido com a palavra de Deus. Resumo diário das novelas bíblicas da Record TV. Fiel e verdadeiro às séries bíblicas é só aqui, todas as noites.